A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de eficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, o livro físico ou o Kindle. Vamos à leitura. O Laboratório, capítulo 12 Abre aspas Nenhum indício de homem vimos ali, fecha aspas. Diogo Cão, ao descrever sua chegada às ilhas do Cabo Verde, até então desabitadas. Cidade Velha, no arquipélago do Cabo Verde, batizada inicialmente pelos navegadores portugueses como Ribeira Grande, é um memorial à escravidão a céu aberto. Situada na ilha de Santiago, foi a primeira aglomeração urbana construída pelos europeus nos trópicos, em 1462. Entre os séculos XVI e XVII, funcionou como um grande empório de tráfico negreiro no Atlântico. Abre aspas. Um hipermercado de escravos, fecha aspas. Na expressão de historiador senegalês, Charles Akibodé, morador do Cabo Verde. Seu principal negócio era a compra e venda de pessoas cativas, capturadas na costa da África e enviadas para Portugal, Espanha ou para as Américas, nos navios que faziam escala por ali. Por mais de 100 anos, foi um dos mais prósperos e movimentários destinos do Império Ultramarino português, parada obrigatória nas grandes viagens oceânicas. Por ali passaram Vasco da Gama, Caminho da Índia, em 1497, Cristóvão Colombo. Na sua terceira viagem à América, em 1498, já no final do século XVI, era tão rica que foi atacada e saqueada duas vezes por Sir Francis Drake, o mais famoso corsário britânico na época. Tombada em 2009, com o Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, Cidade Velha é também classificada como as sete maravilhas de origem portuguesa no mundo. As marcas de sua história escravista estão nas ruínas de uma rica arquitetura portuguesa, que no século XVI chegou a reunir 500 casas e prédios feitos de cal e pedra. Na igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, construída a mão com mão de obra escrava, com mão de obra cativa, e um único edifício hoje ainda bem preservado, pregou o padre Antônio Vieira, hóspede do Colégio de Eduítas, na parte baixa da cidade. Na pequena praça, junto ao mar, ergue-se o Pelourinho, símbolo do poder dos colonos portugueses, onde os escravos eram açoitados publicamente. No cimo de um altíssimo padeão rochoso, onde se tem a visão panorâmica de toda a região, despontam as muralhas semidestruídas da imponente fortaleza de São Felipe, erguida para proteger o tráfico negreiro. Ao pé da fortificação, restam alguns vestígios do antigo palácio e biscopal da Catedral da Sé, construídos no século XVI. Os escravos eram batizados ali, antes de embarcar rumo às naves da Europa e da América. Em Ribeira Grande, missionários ganhavam dinheiro transformando escravos, ou seja, que não eram cristãos, nem falavam português, em ladinhos, entre aspas, batizando-os e ensinando-os alguns rudimentos do idioma. Desse modo, ao chegar ao destino, poderiam ser vendidos por preços mais altos dos leilões escativos. Robert Hans, The Diligent, página 112 E sobre a expressão supermercado de gente, foi uma entrevista pessoal com o ator, realizado na cidade de Praia, Cabo Verde, em setembro de 2017. Nos dias de viagem, Cabo Verde era descrito como um prolongamento do deserto do Saara, entre aspas, embora esteja situado 500 quilômetros da costa do Senegal. Essa é, de fato, a sensação de quem chega lá pela primeira vez, especialmente em dezembro e fevereiro, mês do ano que sopra um armatão, um vento forte e constante, que varre as planícias desérticas do norte da África, no sentido nordeste e sudeste, e faz com que 182 milhões de toneladas de finíssimas partículas de areia, o volume equivalente a uma carga de 690 mil caminhões de porto mediano, se elevem sobre o mar muitos quilômetros acima da superfície terrestre. O resultado é um halo de poeira na alta atmosfera que se prolonga por mais de 5 mil quilômetros sobre o Oceano Atlântico, até as proximidades da foz do Rio Amazonas. Essa auréola é tão forte em nida que já foi fotografada por astronautas na alta da Terra, com base em um estudo de imagens satélites, cientistas da NASA, a gente espacial norte-americana, chegaram à surpreendente conclusão de que o armatão deposita todos os anos sobre a floresta amazônica 28 milhões de toneladas de partículas carregadas de fósforo, nutriente relativamente raro nos trópicos, mas fundamental para a saúde das plantas. Outros 43 milhões de toneladas viajam muito além da Amazônia, até o Mar do Caribe, onde seria um alimento para os plantos, micro-organismos essenciais para a manutenção da vida marinha. Em Cabo Verde, onde é chamado de Lestada, o armitão deixa no céu uma cor amarelo-magenta, responsável por um deslumbrante pôr do sol. E deposita sobre o solo uma camada fina, ressequida de areia, e que irrita os olhos e dificulta a respiração de quem não está habituado ao fenômeno. Devido à vizinhança do Saara, as chuvas no arquipélago são escassas. O clima a serem semiárido assemelha-se à caatinga do Nordeste brasileiro. As fontes de água são tão raras quanto as terras férteis. Uma exceção é a fenda longa, úmida e profunda que atravessa a ilha de Santiago. Atravessa a ilha de Santiago ao meio e abre um aprazível angra de águas calmas. Ali encontra-se a cidade velha, antiga Ribeira Grande. Foi peculiarmente geográfica, foi essa peculiaridade geográfica que transformou entre grande entreposto de comércio escravista no final do século XV. Em Ribeira Grande, os portugueses encontraram um local perfeito para a estocagem de escravos. Água e terras úmidas no fundo do vale eram suficientes para atender as necessidades do tráfico negreiro. As alvas escarpas à beira-mar protegiam contra o vento e permitiam a construção de fortalezas para combater eventuais ataques dos piratas. O clima seco impedia a proliferação de doenças tropicais que assombravam os europeus no alto contato africano. Por fim, o lugar era longe, isolado, de tudo, que impedia que os escravos se vissem tentados a fugir ou a se rebelar contra seus captores. Os cativos eram apanhados ou comprados ao longo de uma extensão de mais de mil quilômetros na costa da África, onde hoje fazem fronteira com os seis países, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, República da Guiné e Serra Leoa. Os principais pontos de desembarque ficavam na Foz do Rio Senegal e na Angra de Bezengouche, hoje Baie de Dakar, onde estava situada a ilha de Palma, mais tarde rebatizada pelos holandeses de Ilha de Goreia, ou Gore, em francês do Senegal. Com os porões carregados, os navios negreiros dirigiam-se então para Cabo Verde, onde reabasteciam de água e comida antes de seguir viagem rumo à Europa e América. Parte dos cativos permanecia em Ribeira Grande, empregada no cultivo da cana-de-açúcar e de alimentos em geral, além de serem responsáveis pela coleta de água de modo a garantir o abastecimento das embarcações. As dez ilhas de Cabo Verde foram ocupadas e exploradas pelos portugueses entre 1456 e 1662. Estavam todas habitadas. Abre aspas. Nenhum indício de homem vimos ali. Alegou Diogo Gomes, descobridor oficiado do arquipélago da historiografia portuguesa. O veneziano Alvice Cadamosto, que também ali esteve, ficou impressionado com a desolação do lugar. Ao descer a terra, seus marinheiros só encontraram uma grande quantidade de pombos, que se deixavam apanhar a mão por nunca terem visto um ser humano. Em 12 de junho de 1466, o rei Afonso V concedeu aos moradores locais privilégio de livre comércio na costa da Guiné. Em outras palavras, o soberano lhes deu autorização para traficar escravos. E também ouro, que descia em abundância pelo rio Gâmbia. Era uma forma de atrair colonos para uma região longíquo e desértica, onde ninguém queria morar. Abre aspas. Por ser tão alongado nesses reinos, a gente não quer viver lá. A gente não quer viver lá, senão com muito grandes liberdades e franquezas. É a justificativa da carta régia. Da carta régia. A prosperidade de Cabo Verde entrou em declínio no fim do século XVI, devido à concorrência internacional da costa da África e à abertura de novas rotas de tráfego negreiro. Tráfego no Atlântico. A essa altura, porém, um segundo hipermercado, entre aspas, de escravos, estava em operação. O arquipélago de São Tomé, hoje um país independente, como São Tomé em Príncipe. Situada ao largo do Golfo da Guiné, quase sobre a linha do Equador, e meio caminho entre Gano e Angola, São Tomé era também uma terra desabitada, quando foi descoberta e ocupada pelos portugueses em 1484. Entre os primeiros colonos estavam os criminosos degradados de Portugal, centenas de crianças judias separadas de suas famílias e deportadas por volta de 1490, e cativos negros do continente africano. A partir de então, passou a funcionar, tanto quanto Cabo Verde, com uma escala obrigatória por navios de carreira das Índias, que ali passavam a reabastecer. O solo e clima de São Tomé logo se mostraram muito favoráveis ao cultivo da cana. A produção de açúcar, que era de 5 mil arrobas, ou seja, 75 toneladas anuais, em 1530, saltou para 150 mil arrobas, ou seja, 2.250 toneladas em 1550, 20 anos depois. Um crescimento de 30 vezes em apenas duas décadas, transformando a ilha numa espécie de incubadora do modelo de sociedade e exploração econômica, que daria feição ao Brasil colonial. A transplantação do cultivo de cana-de-açúcar e da escravaria negra do Brasil começou nessa altura. Foi uma consequência natural do exemplo fornecido por São Tomé, fecha aspas. Escreveu o historiador inglês Charles Boxer. Em 1507, havia cerca de 2 mil escravos trabalhando em plantações de canas e engenhos na ilha, além de outros 5 mil e 6 mil aguardando para serem transportados para a Europa ou para a América. Charles Boxer, o Império Ultramarino Português, página 99. David Bryan Davis, Newman e Newman, Bondage, página 85, 86. Em São Tomé, brancos, negros, mulatos, pessoas livres, cativas, plantas de diversos continentes, técnicas agrícolas, animais domésticos como galinhas, porcas, vacas e bois, foram se misturando e se aclimatando aos trópicos. Nas lavouras, cultivam-se pela primeira vez, juntas, lado a lado, plantas originárias da África, Ásia e América, principalmente raízes e frutas. Da Índia, do Sudeste Asiático e do Contínio Africano, chegavam muras e sementes de yame, laranja, tamarim, coco, banana. Da América, chegavam abacaxi, batata doce, amendoim, mamão, milho, mandioca. Era, por exemplo, era, portanto, um encontro de mundos, até então isolados e distantes entre si. Entre os séculos XVI e XVII, São Tomé, Cabo Verde e as demais ilhas ao largo da costa da África, incluindo arquipélagos da Madeira e das Canárias, grandes produtores de açúcar e também entrepostos de comércio de escravos, funcionaram com um grande jardim botânico para a aclimatação de uma infinidade de plantas que, a borda das embarcações europeias, deixavam suas terras de origem, cruzavam os oceanos e se adaptavam em outros climas e paisagens. Até hoje, os botânicos já catalogaram mais de 150 espécies de vegetais domesticados nativas da África Ocidental. Transportadas pelos navios negreiros com suas cargas humanas, algumas se tornariam muito populares no Brasil, onde hoje ainda são consumidas em larga escala, como o dendê, matéria-prima do azeite popular na Bahia, que abo, inhame, sorgo, a banana da terra, feijão fradinho, o milhete, também conhecido como milho miúdo ou pinhaço, o tamarino, hibisco, usado para fazer chá e a pimenta malaguita. Entre os animais domésticos que cruzaram o oceano para se incorporar à culinária brasileira está a galinha de Angola, também conhecida em algumas regiões do Brasil como galinha da Guiné, igualmente originária da África, mais moscada, já citada no capítulo 9 desse livro, que daria origem à Coca-Cola. Era usada nos navios para melhorar o gosto da água que estava nas barricas de madeira, rapidamente se deteriorava graças aos solos dos tropos. Nota do narrador Aqui, onde eu moro, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas chama-se essa galinha de Angola, né, de Guiné. Eu nunca tinha associado ao país, ou à origem. Fim da nota do narrador De todos esses produtos, nenhum se comparou à importância à mandioca, que séculos seguintes se tornaria base da alimentação nos domínios portugueses, nas duas margens do Atlântico. Transplantada para a África, seria apontada como responsável pelo aumento da população devido à oferta de alimento barato e rico em calorias. No Brasil, era alimento fundamental de todas as regiões. Abre aspas. É o principal mantimento, fecha aspas. Declarava a Câmara Fluminense, num edital de 1646, que obrigava todos os pequenos agricultores a cultivarem mandioca. Um quarto do solo das tropas do governo federal da Bahia era pago em farinha de terra, como era então conhecida. No começo do século XVII, na verdade, no começo do século XVII, a Bahia de Guanabara exportava cerca de 680 toneladas anuais de farinha para Angola. Do outro lado do Atlântico, a farinha brasileira era vendida por preços quatro vezes maiores que a comercializada no Rio de Janeiro. Como pode ser visto no livro, o Trato dos Viventes, página 251, de Luiz Felipe de Alencastro. Em Sotomé, se registrou uma das primeiras e maiores rebeliões de escravos contra os portugueses, muito semelhante às que verificariam mais tarde em Palmares, interior do atual estado de Alagoas, e outras regiões do Brasil. Em 1595, um grupo de 2.500 escravos, sobre a liderança de Amador, o cativo natural da terra, que se proclamou rei da ilha, incitou uma guerra contra os colonos e mulatos. Casas de fazenda, canaviais e engenhos foram devastados com uns grandes incêndios, que tomaram conta de toda a região. A reação portuguesa foi imediata e violeta. Percebendo que a derrota seria inevitável, cinco lugares tenentes de Amador se entregaram às autoridades coloniais. Foram todos enforcados e esquartejados. Amanilha e o Liambo, página 328, 329, de Alberto da Costa e Silva. Desse modo, as ilhas do Atlântico funcionaram como um laboratório experimental para o grande empreendimento que os europeus levariam adiante nos séculos seguintes no Brasil e nos demais territórios da América. Eram lugares que combinavam as três principais características da sociedade escravista nas terras do Novo Mundo, em seus estágios iniciais. O clima tropical, o cultivo de cana-de-açúcar e o uso da mão de obra cativa-africana. Ali se estabeleceram alguns padrões do negócio negreiro, que se mantiveram inalterados nos três séculos seguintes. Em São Tomé, foram definidas pela primeira vez, por exemplo, as regras para triar, embarcar, alimentar, marcar com ferro quente e transportar os escravos que chegavam na África. A função de marcador seria, mais tarde, definida por um alvará. O funcionário responsável por carimbar os escravos com ferro em brasa, no peito ou no braço em Luanda, capital de Angola, recebia um salário de 40 reais por cabeça. Repetia a operação 10 mil vezes por ano, o que lhe garantiria um rendimento anual de mil cruzados. Uma fortuna para a época. O trato dos viventes, p. 54 a 64 a 66 e 180 a 429, de Filipe de Alencastro. Na condição de entreposto e laboratório do tráfico de escravos nas ilhas atlânticas, se tornaram bases estratégicas na fase inicial do tráfico negreiro, em especial para as remessas de cativos rumo aos domínios espanhóis na América. Entre junho de 1541 e dezembro de 1546, partiram de Ribeira Grande 68 navios quando destina as colônias espanholas, levando 7.442 escravos. Escravos e traficantes, p. 55, Arlindo Manuel Caldeira Essas viagens eram definidas pelo regime de assentos, contratados exclusivos no fornecimento, contratos exclusivos de fornecimento de escravos que eram vendidos ou leiloados pelos reis da Espanha, e arrematados por armadores, banqueiros e grandes comerciantes portugueses, quase todos cristãos novos, que a partir de então, passariam a ter o monopólio de escravos em troca de pagamentos de uma determinada quantia do tesouro espanhol. Os primeiros leilões de assentos ocorreram em 1518, ano em que esses contratos foram regulamentados pelo rei espanhol Carlos V. A partir daí, milhares de escravos começaram a cruzar o Atlântico em direção às minas e plantações espanholas na América. Foram mais de 360 contratos, no período de 1529 e 1537. Em 1552, as remessas de escravos já chegariam a 3 mil por ano. Pressionada pela alta demanda, o preço dos escravos disparou, tornando-o cada vez mais lucrativo. Entre 1490 e 1590, o preço médio no escravo de Portugal aumentou 10 vezes, de 3 para 30 mil réis. AC de C.M. Saunders, A Social History of Black Slaves. Página 26 até a 30. Os navios envolvidos nos contratos de assentos desembarcavam sua carga nos portos de Cartagena, atual Colômbia, Vera Cruz, no México, Buenos Aires, na Argentina. Dali, os cativos eram redistribuídos para trabalhar nas lavouras de milho de ouro e prata em todo o Império Espanhol. Francisco Pizarro recebeu autorização do rei para levar consigo 50 escravos africanos na conquista do Peru em suas fabulosas minas, que se tornariam a fonte da riqueza e da prosperidade espanholas. Havia outros 150 cativos negros de exploração de Diego de Almagro, que chegou ao Chile em 1583. E mais 100 acompanharam Francisco de Montero na conquista da península de Yucatán, no México. Dada a escassez de mão de obra, cada escravo era comprado na Espanha ou na costa da África por cerca de 50 pesos e revendidos na América pelo dobro do preço. Do preço, pelo dobro do preço. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 103. As minas espanholas produziam entre 25 mil e 30 mil toneladas de prata, de 1560 a 1585, número que dobraria até 1810. De Hugo Noé Cage, The Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 4. Em 1663, o porto de Cartagena, maior destino de tráfico de escravos na América Espanhola, chegou a ter 14 navios ancorados de uma só vez, cada um transportando cerca de 800 a 900 cativos. Como pode ser visto no livro de Arthur Ramos, As Culturas Negras do Novo Mundo, página 207. O regime de assentos produziu também as primeiras grandes fortunas do tráfico de escravos no Atlântico. Um caso exemplar é de Antônio Fernandes Elvas, cristão novo e um dos homens mais ricos de Lisboa, casado com uma mulher também de orelha judaica, Helena Rodrigues de Solis, cujo irmão havia sido preso na masmorra em Cartagena, pela Inquisição Espanhola. Antônio tinha sido tesoureiro de uma das filhas do rei Filipe II, a Infanta Maria. Em 1616, Elvas concordou em pagar 120 mil ducados por ano a coroa espanhola pelo direito de fornecer entre 3.500 e 5.000 cativos anualmente para o Império Colonial Espanhol. Ele também já tinha um contrato similar com a coroa portuguesa para comercializar escravos entre Angola e Brasil, pelo qual tinha pago 24 milhões de réis. Por fim, comprou de um primo, Duarte Pinho d'Elvas, uma terceira concessão de transporte de escravos de Cabo Verde para a América. Dessa maneira, Elvas se tornou virtualmente o monopolista do tráfico de escravos durante um determinado período. Estima-se que só ele tenha transportado para o Novo Mundo, em um período de nove anos, entre 1616 e 1625, um total de 37 mil escravos em 274 navios. O fim de sua vida, entretanto, não foi nada próspero. Acusado de trapacear os números de viagens de escravos transportados e enganar o rei, acabou morrendo na prisão. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 164-165 Outros dois exemplos de milionários criados pelos assentos são Gonçalo Nunes, de Superveu, como é? Supuelta Supulveda Outros dois exemplos de milionários criados pelos assentos são Gonçalo Nunes, de Supulveda, e Simões Soares Pérez, traficantes de escravos em Luanda, durante 20 anos. Filho de um negociante ligado ao comércio da Índia, Sepulveda, ganhou tanto dinheiro que, por volta de 1630, transferiu-se para Madrid, onde naturalizou-se e passou a operar com um banqueiro da coroa espanhol. Pérez, por sua vez, era um típico traficante internacional. Agenciava escravos de açúcar, circulando entre Lisboa, Luanda, Salvador, Bahia e Veracruz, no México. Por ser cristão novo, foi denunciado à Inquisição por judaísmo, ou seja, por manter suas antigas convicções e práticas religiosas, embora publicamente se passasse por católico. Preso e torturado em Lisboa, acabou de ter portado para Bahia. Graças ao patrimônio que acumulara e aos amigos influentes, mudou-se para Servilha, e também se tornou um dos banqueiros do rei Felipe IV, da Espanha. O Trato dos Viventes, página 8283 Durante a vigência dos assentos, também se definiu, a partir das ilhas atlânticas, um padrão no sistema de compra de escravos na costa da África. Essas negociações eram conduzidas pelos próprios capitões e navios negreiros, e aconteciam geralmente nos estuários e nos rios, e nos muitos rios, né? Nos estuários e nos muitos rios, que desaguavam na costa ocidental africana, e que serviam para transportar os cativos do interior distante até o litoral. Para o sucesso da infectada, os capitães contavam com a ajuda de alguns dos mais intrigantes personagens da expansão portuguesa no Atlântico, os lançados ou tangomaus, europeus ou seus descendentes, que haviam se adaptado ao ambiente africano, passando a morar junto à população nativa. Integrava-se de tal forma com a sociedade local que costumavam casar com mulheres africanas, incluindo-se nas linhas dos chefes locais e ganhando prestígio e notoriedade. O que levaria um português a viver entre os africanos no século XVI. Os motivos eram diversos. Alguns ficavam na África por dever, sobre ordem dos capitães dos navios. Outros eram vítimas de naufrágeos. Havia ainda aqueles que cumpriam penas de degredo por crimes cometidos em Portugal, incluindo punições por motivos religiosos, como a acusação de praticar ritos e costumes judaicos. Lançado, segundo o historiador Luiz Felipe Alencastro, é uma palavra derivada do verbo lançar, sinônimo de jogar fora, degredar, expatriar. Eram, portanto, pessoas indesejáveis na metrópole, como novos cristãos, desistentes de decidentes políticos ou pessoas acusadas de heresias e comportamentos que tirassem os hábitos estabelecidos, que contrariassem os hábitos estabelecidos, despachados para terras além mar. Havia também aqueles que permaneciam na África com punição por rebeldia a bordo dos navios portugueses. E muitos chegavam por vontade própria, na esperança de enriquecer rapidamente no comércio ou na descoberta de ouro. Grande parte desses colonos, voluntários ou não, morria de malária, febre amarela ou em ataques da população nativa. Os que sobreviviam se tornavam intermediários preferenciais de todos os negócios com traficantes de escravos. Lançados, foram os primeiros portugueses a se adaptarem nos trópicos. Brancos e mulatos percorriam os rios da Alta Guiné, trocando tecidos e outros produtos por escravos. Vestiam-se como nativos e entalhavam o rosto nas marcas de etnias locais. Andam-nos, riscam o corpo todo com ferro. E andam por todo aquele Guiné, tratando e comprando escravos, por qualquer título que os podem haver. Escreveu o cronista cabo-verdiano André Alves de Almada, em 1594. Nota. André Alves de Almada, era capitão de navio e comerciante. Autor do tratado breve dos rios da Guiné e do Cabo Verde. Desde o rio Sanaguá até os bairros de Santana, etc. Calculava-se que em 1546, havia cerca de 200 cristãos novos vivendo nas condições de lançados na região da Guiné e de Serra Leor. Foram eles que fundaram, por volta de 1590, a cidade Chacheu, atual Guiné-Bissau. Um dos principais portos de desembarque de escravos do Golfo da Guiné para o Brasil, entre os séculos XVI e XVII. Arlindo Manoel Caldeira, escravos e traficantes, páginas 57 e 58. A maioria dos lançados era de origem portuguesa, o que não significava fidelidade à coroa lusitana. Ao contrário, eles eram os facilitadores das excursões francesas, inglesas e holandesas, que durante décadas persistiam na tentativa de arrancar um náculo do lucrativo tráfico de escravos na costa da África. Para isso, pagavam preços melhores por cativos, faziam concessões e traziam mercadorias que os chefes africanos desejavam e que, frequentemente, lhes eram negados pelos portugueses. Os lançados compunham uma eficiente rede de tráfico de escravos e mercadorias. Em geral, não pagavam impostos nem davam satisfação de seus negócios a ninguém. Sua ação escapava ao controle da coroa portuguesa, que, por muito tempo, tentou inutilmente enquadrá-las nas leis e regulamentações da metrópole. As ordenações manuelinas proibiam, sob pena de morte, que se lance com negros em nenhuma parte da Guiné nem se deixe ficar lá com os ditos negros, fechados. As punições aplicavam-se também aos capitões de navio, que, eventualmente, não impedissem a permanência do lançado na costa da África. Os lançados também adotavam costumes e crenças africanas, provocando a ira da igreja. Sobre eles, escreveu o padre jesuíta Manoel de Barros, em 1605. Abre aspas. Homens portugueses que andam metidos dentro da Guiné, comprando negros, passando 20, 30 anos, mais ou menos, sem se confessarem. E, além de ser gente estragada, não tem confessor naquelas partes. Esses se acham tangonamaus, gente bem nomeada pela vida que fazem, tão esquecidas de sua salvação, que muitos deles andam nus, riscando e lavrando a pele com o ferro, tirando sangue, e depois consumam o sumo cercado, erva. Consumo de certa erva, deixando a pintura do lagarto ou da serpente, que é mais comum. Ou outras que eles querem. E isso, por mais se naturalizem, como gentil da terra que os tratam. Fecha aspas. Na mesma época, outro jesuíta, o padre Manoel Álvares, afirmava. São tudo mal, idólatras, perjutos, desobedientes do céu, homicidas sensuais, ladrões da fama, do crédito, do nome dos inocentes, da fazenda. Traidores, que nos apertos, se lançam com piratas, levando as suas naus aonde costumam seguir e resgatar as nossas embarcações. Gente sem direito nem avesso. Nem respeito mais que o próprio apetite. Sem respeito mais que o próprio apetite. Semente do inferno. Escravos e traficantes. Página 58 e 59. O primeiro lançado de que se tem notícia foi João Fernandes, escudeiro do infante Dom Henrique, que em 1445 resolveu por boa vontade própria desembarcar no Rio do Ouro, atual saira ocidental. Ficou ali a viver com os asenegues. Sete meses mais tarde, foi recolhido pela caravela de Antão Gonçalves, que o avaliou, abre aspas, bem pesado e gordo, fecha aspas. Sinal que havia sido bem tratado pelos nativos durante a permanência na costa africana. Era segundo o jornalista e historiador José Ramos Tinhorão, abre aspas, Um misto de espião, agente diplomático e negociador comercial, fecha aspas. Como pode ser visto no livro de José Ramos Tinhorão, Negros em Portugal, página 61. Sabia falar a língua dos asenegues e conhecia bem os costumes dos muçulmanes norte da África, porque tinha vivido entre os mouros como prisioneiro durante algum tempo. Tão logo que Antão Gonçalves voltou para buscá-lo, Fernandes já lhe apresentou um comerciante-mouro, a Rude Meiman, que dispunha a fornecer o cativo aos portugueses. A manilha e o liambo, página 230. Por volta de 1570, o lançado Alentejo, João Ferreira, a quem os negros fulas chamavam de Ganagoga, abre aspas, O homem que fala muitas línguas, fecha aspas, subiu 300 quilômetros do curso do rio Gâmbia e se casou com a princesa local. Sua parentela passou a dominar o tráfico de escravos em toda a região que hoje é compreendida pelo Senegal e pela Gâmbia. O Trato dos Viventes, página 48 e 49 Diogo Henriques de Souza, que se estabeleceu no início do século XVII, entre o povo Beafada, próximo à Foz do Rio Grande, acumulou rapidamente poder e riqueza. Vivia com a família e os agregados no conjunto de sobrados caiados. Construídos a estilo português, coberta de palhas com alpendes frescos e sobreados. Protegia-se com uma plataforma de canhões operada por um artilheiro holandês. Era um grande traficante de escravos. Ao redor de Portugal, anos mais tarde, deixou com um primo bastardo uma frota de 22 navios. Nota do narrador Primo bastardo? É a primeira vez que eu escuto isso. Fim da nota do narrador Página 48 e 49 do Trato dos Viventes Os lançados deram início a verdadeiras dinastias na costa da África e firmaram o português aqui do lado como língua franca ao longo de todo o litoral do continente, incluindo as vilas localizadas às margens dos principais rios. Seus filhos e descendentes ampliaram as aldeias e entrepostos comerciais criados pelos patriarcas. As viúvas ficaram conhecidas como donas, mulheres de grande prestígio e posição social nas comunidades que viviam. Dona Maria Mar, proprietária de numerosos escravos e um grande rebanho de bois, vive às margens do rio Gâmbia e, segundo o viajante François de Paris, que conheceu em 1682, era a segunda pessoa mais importante do reino de Barra, ficando apenas atrás do próprio reino. O viajante Jean Barbeau ficou impressionado com uma delas, Dona Catarina, que o recebeu para um jantar no Rio Fresco em 1681. Barbeau estranhou que todos os presentes comiam com as mãos, fazendo bolinhos com os alimentos antes de levá-los à boca, demonstração de que a família estava bem adaptada aos hábitos locais. Por sinal, muitos desses costumes não eram exclusivos da África, já que nessa época, por exemplo, também comia-se com a mão em Portugal e no Brasil. Fim do capítulo. Fim do capítulo.